Deixa eu chamar elas aqui Deixa eu ver se elas conhecem Tá bem, meu filho? Tô bem, pai, você? Tô bem, tá bem? Tá bem, e você? Tô bem também Seguinte, vocês conhecem o Crimonzinho? Sim Vocês viram o vídeo Já assim, a gente conhece dos vídeos, né? Eu falei que mulher mata mais que arma E ele é o tipo de pessoa que vai morrer por uma mulher Um exemplo, ele gosta de mulher Mas mais do que o normal Por falar, eu tô grumando É, mais do que o normal, acima da média Então é o seguinte Eu vou ligar pra ele Provavelmente eu vou falar O Crimoso, vem pra São Paulo Ele vai falar Não quero, blá, blá, blá Aí vocês vão falar Crimoso, vem aqui É tipo assim, galera No meio do vídeo eu vou falar Ah, você não quer vir? Aí vocês falam Olha o que eu tenho pra você se você vir E vamos ver se ele vai mudar de ideia mesmo Se realmente ele tá num problema Você fala Ó, Crimoso, se você vir É, só pra zoar Ah, isso aqui é... Vai ganhar um beijo Vou falar pra ele Fala assim, ó Você vai testar meu peito Eu não sei Ah, não Fala pra ele Ah, é Fala 0KM Você pode testar Eu vou escolher ainda Eu vou testar, entendeu? Ah, vai escolher ainda? Mas já tem um... Já, já tem alguém na minha mente Já É, já O que a Princesa e a Maria Estão fazendo aqui No lugar certo Fraternidade X Guarujá Então eu vou tentar ligar pra ele Gravar essa cena aqui Vamos ver no que dá Galera, e com vocês O FC das meninas Olha lá Vamos, vamos Caraca Vamos, vamos Tirou a... Sem cabelo Vamos, não Sem cabelo Quer tirar os brincos, não? Nossa, tira, tira Vai A gente vai se matar Sei lá É, porra Ó, a polonesa tá Vamos, vamos Sem cabelo Sem cabelo Sem porrada É igual o dele Sem cabelo E aqui perder Vai pular na piscina Ah Ah, a água tá quente Que isso Tá Nossa Caraca, vai dar ruim Faz amor Você já abrigou alguma vez na escola? Já De porrada mesmo? Já É um teste Finge na menina que você mais odeia O que é isso? Eu olho pra ela, eu amo esse neném Não, não é ela Não é ela, mas finge na menina que você odeia Vou ter que olhar pra você e pensar numa menina que eu odeia Aí, vocês apostam em quem? Apostam em quem? Aposto pra Sofia Caraca, 1x0 pra Sofia Aposta de quem? 1x1 2x1 pra Sofia Eu não sei 2x1 pra Sonara Você aposta em quem? Na Sofia Ou na polonesa? Quer que eu grave Não, você aposta em quem? Na porrada Polonesa 2x2 Você aposta em quem? 3x2 Polonesa ou Sofia? Polonesa Polonesa, 4x2 Sofia, eu acho que sou 4x3 É Você tá fumando, pai? Drogas? É cigarro Tá bebendo, é drogas Eu volto na polonesa Polonesa 5x3 Quem? 6x3 pra polonesa Quem, Larissa? Eu boto nela também Tá quanto? 6x3 a polonesa Eu vou na Sofia 6x4 E é o seguinte Hoje a gente tem a presença ilustre Da mulher do Bronx E é o seguinte Bronx Você vai ser o juiz Marcha Marcha Pode ser? Isso, Maria, pai Bronx trouxe a esposa A filha Puxa o chinelo pra ele Bora lá, juiz Bora, pai Caraca, pai Caraca, o Bronx É outra pessoa Vai, um Calma, calma Quem perder Pai, quem perder A gente vai ser jogador na piscina Ei, pai Por que que o Rafinha Entra a faca com a polonesa Meu irmão Acho que apaixonou, né Pai Acho o caralho Que esse encorte Vem Vai aparecer 5x2 4, 3, 2, 1 Marcha Mano, a polonesa vai pra Porra, mano Caraca, velho Olha isso Mano, a polonesa foi pra cima Polonesa foi pra cima Caraca, Sofia Mano, a polonesa tá no gás A polonesa tá no gás A Sofia tá Tá na baixa Tá na baixa Retaguarda Segura Sem cabelo É no juviz Caraca, a Sofia agarrou A Sofia agarrou A Sofia agarrou A polonesa tá tentando Agarrar uma outra A Sofia agarrou aqui Deu golpe de sexo por trás Pro telefone Esse é o golpe de sexo Por trás pro telefone Eita, pega só O juiz Quase pega o juiz Agarrou Eita Sofia virou Sofia virou o jogo Sofia virou o jogo A polonesa tá por baixo Agora Agora a Sofia tá dando O golpe de sadomasoquismo Mas não é isso O golpe de E agora? Eu tô morrendo Não, isso aí Isso não é mobiliza Sofia Tem que Porra Dá um beijo no sete Um beijo pra terminar Vai Virada, virada, virada Virou, virou 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 Virou, virou, virou Virou Chamou no golpe Virou de novo Peito mostrando Tá tô morrendo Figas Figas Pede água Pediu água, pediu água Sofia, pediu água Opa Pediu live Pediu live Virou de novo Virou Retroviou A Sofia tá dando Valpia Experiência de sexo Pro telefone E aí Calma Brincadeira não Acho que deu empate Acho que deu empate Empate Só que o empate Vai dar as duas travas Rapaz Tira aí Da porra Vai tomar no cu Segundo round Segundo round Pega polonesa Pega polonesa Pega Joga aí Tira o pênis Pega i Pega i Matou Matou Matou, batizado Aê, agora não vai ter que passar pelo batismo Tá pulando na bola de um junto Pacheco, pularam pro seu celular, Pacheco Pacheco, pularam pro seu celular Pacheco, pularam pro seu celular, Pacheco A Sofia pulou A Sofia pulou